Estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV ao lado do pedagogo e prefeito da cidade de Caetanópolis, Evaldo Ele que está aí diante de um grande desafio, mais uma vez, realizando em sua cidade Esse que é um dos maiores festivais da região, reconhecido através de todo o nosso país Que é o festival da nossa querida Clara Nunes E a gente falava, Evaldo, sobre essa questão do momento econômico Onde as pessoas têm essa visão do que você dizia Puxa, nós estamos diante de um momento econômico difícil e está acontecendo um evento tão grandioso na cidade Como é que foi você contornar essa política diante do atual momento? É o que eu te disse aqui anteriormente Eu analisei muito bem, a gente tem uma preocupação e uma responsabilidade Tanto fiscal como social Eu acredito muito que a gente não pode privar as pessoas Numa cidade pequena em que a maioria dos eventos e de festas são de certa forma Ou patrocinados ou apoiados pelo poder público E a gente fazer com que as pessoas não deixem de fazer É muito fácil para um pai, para uma mãe que tem uma condição socioeconômica boa Pegar o filho e levá-lo para assistir um teatro Um show fora do município Mas e aquelas pessoas que estão dentro da cidade Que merecem isso e não tem esse acesso Então a gente pesou muito isso Eu não faria festa se eu tivesse deixando de cumprir as minhas obrigações básicas Você tem uma folha de pagamento Justamente hoje eu fico tranquilo Eu sei que eu não tenho recursos suficientes para investir em obras Todo mundo está vendo a crise que nós estamos vivendo Mas eu tenho a tranquilidade de saber que eu estou com o pagamento dos meus servidores rigorosamente em dias Pagando todo o primeiro dia útil do mês Tenho mantido uma regularidade com as minhas contas com fornecedores Tenho investido mais do que constitucionalmente eu sou obrigado na saúde Eu sou obrigado a gastar no mínimo 15% Hoje eu estou gastando em uma média de 25% Então na educação você está passando os 25%? Eu passo dos 25% na educação Tem uma folha enxuta Você encontrou uma folha enxuta quando você entrou? Eu encontrei uma folha próxima a 52% do orçamento Eu consegui descer essa folha para 46% Quando o ideal é 51%? O ideal justamente, 52% já está no limite No limite, você encontrou a folha no limite Eu encontrei ela no limite E viu a necessidade de diminuir Eu consegui reduzir um pouco a folha E tenho mantido a saúde, igual estou te dizendo Com 25% A educação também com 25% Tenho conseguido manter a cidade limpa As obras, obviamente, a gente tem conseguido fazer Com uma condição menor Porque realmente o município não tem grandes recursos Sobrevive do FPM Justamente Lá é ponto 7? Lá é ponto 8 Ponto 8 Isso Então esse festival que está acontecendo, vamos lá Começou na segunda-feira O festival foi criado em 2006 É, 2006 Nós estamos em 2016 Estamos na décima 2015, desculpa Nove anos Nós estamos fazendo o décimo festival Décimo festival Já é o décimo festival O festival, ele foi criado realmente com a intenção De retratar e de divulgar E de estar recordando e dando ênfase A nossa maior estrela, que é a Clara Nunes E ao mesmo tempo também promover o turismo cultural Como uma forma de incrementar a parte econômica Do município e cultural E a gente vem tentando manter isso Há duras penas, com grande dificuldade Porque a gente ainda vive num país que Investimentos na área cultural É considerado gasto? É gasto É difícil de se conseguir Como é difícil você achar incentivo Os incentivos culturais, eles são para os grandes eventos E para as grandes empresas E que muitas vezes não tem aquela repercussão social Que deveria ter É verdade Costuma ser até negativa É verdade Você vê um banco do Brasil patrocinando Uma equipe brasileira de vôlei E você não consegue tirar um centavo De um banco do Brasil Para fazer um evento a nível local É difícil Você vê uma caixa econômica patrocinando equipes Que são milhões Que são milhões E nada de investimento dentro de um município Você iniciou agora nesse segundo ciclo do Festival Clara Nunes Que começou na segunda-feira E diga-se de passagem hoje, quarta-feira Você me disse que especificamente é o aniversário da Clara Nunes Justamente E seu aniversário? Não, aniversário da Seda e Cachoeira Da Seda e Cachoeira Isso É aniversário da Seda Que é, pode dizer, a fundadora daquela região É verdade E da Clara Nunes É No dia 12 Clara Nunes nasceu no dia 12 de agosto A Seda foi criada no dia 12 de agosto Teve alguma coisa a ver ou foi coincidência? Não, foi coincidência E parece-me que Clara também Será que a mãe dela falou Vou deixar nascer no dia da Seda E tem uma outra coincidência Me parece que Clara A carteira de Clara Como terceirão na fábrica da Seda Também foi assinada no dia 12 de agosto No dia 12 Então esse dia 12 Só muda Alguns É simbólico para cada nós Justamente Muda ano Especificamente hoje Então é um dia, pode-se dizer Um dos mais importantes do município Muito importante E nós vamos ter lá hoje Nosso evento Um programa Um show patrocinado pela Seda Através do Aniversário da Seda Mas é ela que dá o presente Justamente A Seda está nos oferecendo um show Um musical Com uma artista carioca Que chama Clara Santana Que irá hoje apresentar um musical Muito bacana Mostrando a vida e a obra da Clara Em versos e em música Então vai ser um dia muito bacana O festival começou na segunda-feira Já está sendo um sucesso De que hora até que hora Que está doando esse festival? Ó A gente tem um festival Em etapas diferentes Sim Nós temos uma parte Que funciona na Casa de Cultura E outra parte Em praça pública Em horários diversificados Em horários diversificados Por exemplo Nós começamos na segunda-feira Durante toda a semana Nós temos o Festival de Curtas Aquele Festival de Curtas Curtas de BH Que é coordenado pela Fundação Clóvis Salgado Gratuito lá para o pessoal? Gratuito Palácio das Artes Então a gente está Semana inteira Tendo um festival de cinema Na Casa de Cultura Cinema, diga-se de passar É cinema nacional Justamente Levamos as crianças Para a Casa de Cultura Oferecemos pipoca para elas Mais uma vez o educador Temos que levar as crianças É verdade Nós temos também Desde o ano passado Um trabalho também de teatro Nós temos um grupo de teatro Que conta a história E a obra de Clara Em forma lúdica Então você tem aí o cinema Você tem o teatro Eu tenho o teatro Na segunda-feira nós tivemos A noite A abertura com Uma verdadeira orquestra Ontem nós tivemos A noite Um evento que era Da entrega da medalha Clara Nunes Da cidade de Caetanópolis A pessoas que prestaram Serviços relevantes para o município Hoje Teremos esse musical Amanhã Teremos todas as escolas Do município E as oficinas Da Casa de Cultura Amanhã é quinta-feira Amanhã é quinta-feira Todas as escolas Cada escola prepara Uma obra da Clara Para apresentar Em praça pública E nós temos Os grupos Das oficinas Da Casa de Cultura Grupos de danças Grupos de músicas Que apresentam também Todo aquele trabalho Que foi feito Ao longo de um ano Ele é mostrado Para a comunidade Num show Em praça pública Na sexta-feira Vamos ter dois shows Um show com João Araújo Que tem um projeto Isso na praça principal Isso tudo na praça principal Gratuito Todo mundo Assiste Sem custo nenhum Vamos ter um show Com samba de cumadre Que é um grupo De cinco mulheres Que cantam samba De Belo Horizonte Esse grupo Já é a segunda vez Que ele participa Do festival No sábado Nós vamos ter Um ponto alto Do festival Em termos de show Vamos ter um show Com o Fernando Augusto Que é aqui de Araçaí Depois com Elba Ramalho Fernando Augusto É aquele que ganhou No programa Raul Gil Raul Gil Isso mesmo Que foi capa Do primeira linha É verdade O Fernando Augusto Vai fazer a abertura Do show do sábado Logo em seguida Vem a Elba Ramalho E vamos fechar Com uma banda local Que chama Carlinhos Que por sinal Foi muito amigo Da Clara Nunes A Elba Sim Então de certa forma Ela vem com alegria total Elba é a segunda vez Que ela participa Do festival Clara Nunes Ela esteve no festival Em 2012 E foi um sucesso total Parece que houve Uma química mesmo Da O fato dela Da ligação dela Com Clara Ela fez um show Muito contagiante Tem a ver Justamente Então por isso Nós decidimos Trazê-la novamente Isso é no sábado Isso é no sábado É porque eu estou dizendo isso Que o nosso programa Está no reprise Me parece que Hoje No sábado No domingo Vai novamente reprise Do programa Primeira linha E no domingo O que nós temos? No domingo Nós vamos fechar Nós vamos ter durante o dia Uma feijoada beneficente A gente faz Vamos começar Lembrando que beneficente Mas você tem que pagar a feijoada É isso mesmo Então você vai lá e fala Me dá meu benefício Me dá minha feijoada É A feijoada Ela foi Surgiu de uma conversa nossa Desde 2013 Com o pessoal da Portela Que tinha uma ligação muito forte Com feijoada Com feijoada E com clara E tudo E nós estamos fazendo Nós vamos ter durante todo o dia na praça E a feijoada é que horário até que horário? É na praça a partir do meio dia Meu pai E a partir do meio dia nós começamos com shows com os artistas locais E essa feijoada o que que custa? Como é que você adquire? Nós vamos ter Suelen Franco Vamos ter o culpado Washington Durante a feijoada? Durante a feijoada E vamos fechar com um grupo de Chorinho Que foi também patrocinado pela Valorec E essa arrecadação da feijoada é para quem? A arrecadação da feijoada é para o Lar dos Idosos E para mais algumas instituições E adquire lá na hora De caridade Lá na hora Adquire na hora E quanto que é, Valda? Me parece que a feijoada é... Me parece que 10 reais Barato Barato E isso aconteceu no ano passado? Aconteceu em 2013 Então já é uma tradição? É, estamos tentando fazer disso Interessante A gente abre o espaço para a entidade A entidade é beneficiada Claro O evento já está de certa forma Já aconteceu E os amantes da feijoada como eu Podem apreciar a feijoada Com certeza Vai ser um prazer Recebê-lo Como receber todos os ouvintes Desse programa E toda a nossa região Caetanova está lá realmente De braços abertos É uma cidade ordeira É uma cidade acolhedora É uma cidade de pessoas Que adoram receber visitas E que de certa forma Esse festival Ele tem algo Além do cultural Ele tem algo que nos chama Muita atenção O público desse festival Como ele é um festival cultural É um público mais selecionado Justamente Não tem bagunça Não tem briga São famílias É isso? Em 10 anos eu sou capaz De te garantir Que nós não tivemos Nós não tivemos Cinco ocorrências Eu estou falando cinco Chutando um número aqui Eu posso dizer que é verdade Veja bem Um dos pontos altos Que nós tivemos em festivais passados Que foi o Zé Ramalho Que serve na cidade Eu tive o prazer Inclusive de apresentar o Zé Ramalho Pus lotar Que teve de certa forma Uma preocupação da minha parte Porque não cabia carro na cidade É verdade E eu me lembro Que eu fiquei receoso Que houvesse discussão Ao contrário Foi um comportamento exemplar O que vem sendo mantido É verdade Então Caetanova parece que tem Essa característica As pessoas se comportam Sim E vocês ali Por estarem também ao lado De Paropeba Paropeba em peso Desce para Caetanova É verdade Eles costumam brincar E traz um certo ciúme Para o Pacífico Que deve estar nos vendo Aí no programa Causa um certo ciúme Para o Pacífico É eu A gente mantém uma relação Muito gostosa Graças a Deus A relação política Que existe hoje Entre os governantes Antes da ponte Depois da ponte É verdade Sempre existiu Uma rivalidade Entre Caetanova e Paropeba Você tocando nesse assunto Mas isso A gente considera isso Coisa do passado Hoje a gente mantém Com Uma irmandade Com certeza Isso é importante A relação muito boa O povo de Paropeba É recebido Dentro da nossa cidade Como filho E eles continuam Querendo pegar Clarão Nunes Para eles Não Hoje Há uma Há uma aceitação Já aceitaram Já aceitaram Nós tivemos Numa época Muito ciúme disso Marano está brincando Com isso Mas é uma verdade Porque Clara Nasceu no Cedro Que era distrito De Paropeba Então ela foi Registrada Como nascida Em Paropeba E as pessoas Que nasceram no Cedro Elas sempre foram Muito bairristas Se você chegar Em Caetanova Hoje e perguntar Uma pessoa Na faixa dos 70 anos De onde ela nasceu Ela não fala Que ela nasceu Em Paropeba Ela fala Que ela nasceu No Cedro Ou seja Ela nasceu Em Caetanova Em Caetanova E isso gerava Uma discussão Muito grande Polêmica mesmo Porque Clara sempre Que no fundinho Gera até hoje Me diz uma coisa Que ao seu ver Nesses anos Que você vem acompanhando Desde a criação do festival Onde o governo estadual E federal Está falhando Com vocês E que poderia melhorar É Acho que existe falha De todas De todas as partes Eu considero Que existe falha Do governo municipal Que a gente ainda Não conseguiu Realmente achar O caminho Onde realmente Qual a porta Ser aberta Você fala Na questão Da Clara Que é um nome gigante Sim Mas você não acredita Que esse festival Já foi essa chave Já não foi essa porta E não existe Assim uma Uma falta De contrapartida Dos outros governos Sim Eu quando eu falo Falha do governo municipal Porque eu ainda acho Que a gente Pela própria estrutura Do município Da secretaria A gente ainda tem Essas dificuldades E as falhas Do governo estado E do governo federal É isso que eu estou te dizendo Na verdade Existem Leis de incentivo À cultura Mas que Os pequenos eventos Vamos dizer assim E os pequenos municípios Você não consegue Nem se habilitar A verdade é essa Quando você se habilita Você não consegue O retorno financeiro Porque você sabe Igual temos aí Tem a lei Rouanet Teve um ano Que no município Conseguiu aprovar O projeto da lei Rouanet Mas não conseguiu Catar O recurso Então na verdade Ainda mais agora Nesse momento De crise Que estamos vivendo Como é que você está lidando Com isso Isso tem sido Um dos grandes problemas Do festival Eu tenho colocado Muito a respeito disso Discuto isso Muito com a minha equipe Da área de cultura Com o conselho de cultura Que nós precisamos Trabalhar Já de algum tempo Já estamos trabalhando Mas precisamos Intensificar esse trabalho No sentido De buscar Fazer com que esse festival Seja autossustentável Porque ele tem uma Ele não precisa Que não dependa De recursos Ele não precisa De dar lucro Mas como é que pode ser Autossustentável Se você tiver apoio É Eu Há uma dificuldade Muito grande Hoje o município Investe muito nisso Eu tive que reduzir O festival Que as vezes as pessoas Não entendem As vezes até falam assim Ah o festival piorou Ele era 15 dias Ele chegou a ser 15 dias Ah o festival piorou Mas eu não posso Eu não tenho como Manter um festival De muitos dias 15 dias é muito gasto Muito investimento O festival chegou A tirar dos cofres Cofres públicos Municipais Mais de 500 mil reais Meio milhão de reais Justamente Então eu não posso ter Fazer uma loucura Dessa Então eu tive que reduzir Para reduzir o custo Desse festival Que ele na verdade É A maioria O maior investimento É do poder público A gente consegue Patrocínios muito pequenos Nós temos um comércio Na verdade o maior patrocinador Se eu poderia se dizer É a própria CEDA É E que não é Hoje não é A CEDA na verdade Por exemplo Ela está me dando um show Sim Né Mas ela não Nada mais do que isso Um show Eu tenho outros shows Você tem estruturas a pagar Eu tenho estruturas a pagar Então É pesado para o município Né Na verdade O município é que arca Com grande parte Desse custo Que na verdade Reverte-se em que? Em lazer Para a população E até renda Para o comércio local E o comércio Eu falo que todos esses eventos Que o município faz hoje Tanto o festival Como o carnaval E o encontro folclórico Que a gente faz em janeiro Que também já é tradicional São eventos Que tem realmente incrementado A nossa economia Né Às vezes o comércio Mas é uma roupa É uma farmácia É um açougue É uma hospedagem É uma hospedagem Hoje, por exemplo Nós estamos com todos Os hotéis Maquiné Inclusive o Paropeba lotado Tudo lotado Se bobear até Sérgio Lagos É verdade A gente acaba Até a região Ganha com o evento Ganha, com certeza Com certeza Então isso nos Nos deixa felizes De poder fazer Fazer um evento Dessa Desse porte E estamos trabalhando Também Já conversamos Com a SEDO Mas também Já estamos Trabalhando em cima De projetos Mas depende De recursos Esse é o É o grande Problema Que a gente A intenção nossa Era construir Uma área De eventos Uma área Para grandes eventos E que fosse fora Da cidade A gente hoje Já começa a ter Uma dificuldade Os três eventos Tirar ali Daquela praça Tirar do centro Da cidade Hoje eu tenho Um problema Com todos os três Eventos Que não comportam Mas você tem espaço Ali? Eu tenho Eu não tenho espaço A SEDO tem E cederia E cederia Mas nessas condições Que eu falei logo No programa Eu preciso De ter Os investimentos Eu tenho Que ter os recursos Porque nós Precisamos De ter uma área Para grandes eventos Os eventos Nossos já Se tornaram Tradicionais O festival O encontro Folclórico Já vai Para 19 anos O nosso Carnaval De rua Já vai Para 20 anos O nosso Festival Clara Luz Já está No décimo E todos Esses Três eventos O espaço Que nós temos Quer dizer Já não comporta Não comporta Justamente Apesar de que Algumas pessoas Logicamente Vão chiar Entre aspas Com certeza Existe aquela questão De você achar Que aquele lugar É o lugar ideal Mas o lugar A festa Em áreas Habitacionais Em áreas residenciais Você sabe Que ele é um problema Gera uma série De problemas Gera Eu tenho um carnaval Numa área Que incomoda Muitas pessoas Pessoas idosas Quer dizer No geral Você acredita Que a população Entenderia Até gostaria Que se montasse O local Com certeza A exemplo Do parque Exposição De Sérgio Lagos Que hoje Já não cabe Mais no local Justamente Eu acho Que a gente Tem que pensar Grande Eu acho Que a gente Precisa Pensar nisso E a gente Até no conforto Na segurança E a gente Tem esse plano De estender isso Seria o seu maior projeto Acredito Que um dos maiores Eu tenho muitos desafios Dentro ainda Da administração De tudo Que eu tenho ainda Eu sou muito otimista Tenho visto Com muito bons olhos Eu falo Que a gente Tem conseguido Mesmo com todas Essas dificuldades A atender A dar A população A prestar Os serviços Básicos Com uma Certa qualidade As vezes As pessoas Reclamam Mas é porque Elas As vezes Não tem acesso Aos grandes centros Ou as vezes Não querem Escutar aquilo Que muitas vezes A mídia mostra Mas a coisa Lá fora Está muito mais difícil Então eu tenho Uma cidade Hoje Que eu tenho Um PSF Que atende 100% Eu tenho Duas unidades Básicas De saúde Eu tenho Um hospital Eu tenho Escolas Suficientes Para atender Todos os Nossos alunos A cidade está andando A cidade está andando Eu tenho áreas De culturais Bacanas Eu tenho o museu Da Sendo O memorial Clara Lunes O meu maior desafio Hoje Eu digo Que das políticas Públicas É esporte Eu tenho tido Muita dificuldade Em reaver o esporte No município O esporte De certa forma Ele foi Já há algum tempo Ele não andou Não evoluiu Ele não avançou E eu não consegui Ainda fazer com que Ele avançasse Mas temos certeza Que pelo seu dinamismo Você chega lá Evaldo Nós estamos aí No final do programa Primeira Linha na TV Eu gostaria que você Fizesse aí o seu convite Portanto mais uma vez Ao Festival Clara Lunes E já deixando aqui O seu abraço E agradecimento Da TV Sete Lagos Através do diretor Santiago E da nossa pessoa Através do Primeira Linha na TV Jornal Primeira Linha Pela sua participação É muito gratificante A gente poder estar aqui No programa Primeira Linha na TV Dizer aos ouvintes Desse programa Da satisfação Agradecê-los Por estar Nos acolhendo Aí nesse 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 momento E agradecer ao Santiago Através da TV Gerais Essa oportunidade De estarmos aqui Falando da nossa trajetória Falando da nossa cidade E falando desse evento Que sem dúvida Hoje é o maior evento cultural Que nós temos na nossa cidade Que é o Festival Clara Nunes Que está na sua décima edição Será um prazer Recebê-los Todos Em Caetanópolis Durante esses dias Vamos começar hoje Na quarta-feira Com os shows Em praça pública E Caetanópolis Está lá de braços abertos Para receber toda a população Todas as pessoas E para os amantes da feijoada Com certeza No domingo Esperamos que as pessoas Possam Quem gosta de feijoada Esteja em Caetanópolis Para além de participar De um momento cultural bacana Poder estar contribuindo Com entidades Como o Lar dos Idosos Como o Creche A Paz Isso aí Te agradeço Então nós deixamos aqui O nosso abraço A presença de Evaldo Pedagogo Prefeito da cidade de Caetanópolis Que está fazendo Esse grande festival Que é o Festival Clara Nunes Deixamos aqui o nosso carinho O nosso abraço Até a próxima semana Com a graça de Deus Que é graças a ele Que a vida continua Tchau 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 Tchau